Aqui estamos no meio da Mata Atlântica, porém, o que vemos aqui é uma floresta de jaqueiras, árvores exóticas. Essa árvore não é nativa do Brasil e ela tem um comportamento invasivo dentro de nossas matas. Nós estamos aqui dentro do condomínio Bosque Águas de Aldeia, no quilômetro 16. Todas essas árvores deveriam ser erradicadas e, em seu lugar, deveria se plantar mudas de nossas espécies nativas. Algumas foram até enumeradas. Ali, 235, 230, 240. Cada uma tem um numerozinho. 317. Provavelmente tem mais de 500. E quando a gente olha para o solo, veja o que nós encontramos. Nós temos milhares de mudas de jaqueira que nascem após a queda das frutas. Elas têm um índice de germinação altíssimo. Para quem não sabe, essa árvore exala em suas raízes uma substância que impede que as nossas árvores nativas se desenvolvam e cresçam no ambiente que elas estão. Então, a jaqueira, ela não deve jamais ser plantada dentro do nosso bioma. Pode se plantar em uma área urbana, tudo bem, mas nunca dentro das matas. Por causa desse comportamento invasivo e destrutivo de nossa flora brasileira. Fica a dica para vocês.